Estamos iniciando o serviço, patrulhamento pela área da 2ª Cia do 2º Batalhão, Zona Leste aqui de São Paulo, com vistas principalmente a roubo de veículos e roubo outros. Vamos patrulhar as principais avenidas, essa aqui é a Avenida Jacopêssego, um dos principais corredores da Zona Leste, também utilizado pelos criminosos como rota de fuga de veículos roubados. Nesse momento estamos patrulhando com vistas a esse tipo de delito. Ainda no início dos trabalhos, cai na rede uma ocorrência nas imediações. O veículo é um produto de roubo, a abertura foi abordar e ele se evadiu da equipe. Conseguiram abordar aqui na Jacopês com o Varejo da China. A princípio o veículo está com queixa de roubo na data de hoje. Os policiais chegam para prestar apoio. Cadê a peça? Qual é a caminhada? Quer trocar ideia agora? Agora é hora. Mas só levava só. Só levava? Você ia levar para onde? Mas ia para um bom menino e deixei. Não sei. Não me enxerga isso, eu vou só. Você sabe o nome da rua? Quem que estava no toque? É você? Você é maior? E você, Bill? Menor. Menor, quanto você tem? Dezessete. Sem moral? Não, é lá em Parque Taipas. Taipas? Onde foi essa cena aí? Acho que funcionava mesmo, senhor. Você não sabe de nada, mano? Está de chapéu ao outro lado? Nós só fui pegar, só. Só fui pegar? Só. Só fui pegar? Chama mais alguém com vocês ou não são os dois? Só os dois? Você já foi preso, Lajão? É aquele furgão ali, ó. Aquela... Foi um roubo hoje na área de Guarulhos. Eles estavam conduzindo o veículo aí, dizendo que eu só transportar o veículo, mas o veículo está com queixa de roubo. Até confessou ali, né? Confessou. Que estava só levando, ele falou? É, diz ele que está só levando, né? Então, parece que foi um roubo de carga, na verdade, né, senhor? Roubo de carga. Eles estavam interessados na carga que estava no veículo. Quanto vocês iam ganhar para fazer essa caminhada aí? Ah, não sei. Acho que era mais barato. Dois mil reais, mil para cada um? Isso. É só pegar o carro lá e desovar ele aqui na Zona Leste? Isso. E deixar ele aonde? É nessa loja que eu falei para o senhor, é, não sei o que, Monteiro. Monteiro? Perto de um posto. Perto de um posto? Era, os caras só falaram para chegar lá, esse tal de Lucas aí falou para chegar lá, deixar o carro lá dentro, lá. E sair fora. Ele está interessado no carro ou na carga? O que os caras queriam? Não sei, acho que era o carro. Mas está com a carga lá ainda. Então, eu nem sabia que estava com essa carga aí, senhor. Você nem olhou o que tinha lá dentro, né? E cadê a arma? Ninguém estava armado aí, não? Ninguém estava armado, não. Não tem nada dentro do carro, nós vamos revistar lá, não vou achar nada lá, não? Não vou achar nada, não. Boa noite, Lordelo. Mais um dia aí de patrulhamento, na área do Dois de Ouro, segunda cia do 2º Batalhão. E hoje, uma das nossas equipes logrou êxito de abordar um veículo com queixa de roubo, na data de hoje, pela Avenida Jacopêssego. E dois indivíduos estavam conduzidos, tentaram ser evadidos das equipes, porém foi realizado o cerco e não teve chance de escapar, né? Dessa vez, eles foram detidos. A vítima reconheceu os indivíduos como autores do roubo, eles também confessaram que praticaram o roubo. Foram conduzidos por 63 DP.